Já pensou em realizar experimentos de forma rápida e precisa? Aqui na Universidade Federal de Lavras, você encontra um robô que pipeta automaticamente várias amostras ao mesmo tempo, otimizando o trabalho do pesquisador. Este robô é um equipamento de pipetagem automatizada. O que ele faz? Ele consegue pipetar automaticamente várias amostras ao mesmo tempo. Consequentemente, nós ganhamos em qualidade, nós ganhamos em acurácia e principalmente em precisão. Quando comparamos o trabalho dele com o trabalho de um estudante ou de um servidor, ele consegue fazer três vezes mais rápido e com a precisão que nós demandamos, principalmente para uma técnica que nós utilizamos muito aqui no laboratório de fisiologia molecular de plantas, que é a amplificação de cadeias de DNA, a conhecida PCR em tempo real. Por quê? Porque ela demanda uma precisão muito grande, uma qualidade na pipetagem e o principal, uma rapidez durante o dia. Então este robô, além de proporcionar todas essas condições para essa técnica de PCR em tempo real, ele pode ser utilizado para qualquer outra demanda de pipetagem com acurácia e precisão. E aí E aí E aí E aí